Olha só, o cultivo de sorgo no Brasil vem ganhando espaço e o país se tornou o oitavo maior produtor global. Entre os motivos está a maior resistência da planta às doenças e o uso do grão para a ração animal. Vamos entender então melhor como isso está acontecendo com o Cícero Menezes, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Realmente nós tivemos um crescimento muito significativo, um crescimento de 22%. Nossa área passou de 860 mil hectares para 1,1 milhão de hectares e a nossa produção, que estava em torno de 2 milhões de toneladas, passou para 3 milhões de toneladas. Quase 45% de aumento de produção, o que é muito expressivo, falando-se de grão, que é muito necessário na nossa cadeia agrícola, na nossa cadeia econômica. O que se deve esse aumento de produtividade, aumento de produção? Na verdade, tem várias razões. Uma é o mercado aquecido, mercado de grãos, a necessidade de grãos para proteína animal. População crescendo, população consumindo mais, principalmente nós estamos exportando muito para a Europa, principalmente China. Todo mundo já sabe o quanto é o consumo da China. Isso fez com que os preços dos grãos, soja, milho, aumentassem muito e com isso ele traz esses outros comoditos, outros grãos também para cima. Foi o caso do sorgo. Então, a demanda muito grande. Como o sorgo tem uma janela de plantio maior do que o milho, produtores passaram a optar também, a aumentar essa produtividade do sorgo. Então, o mercado demandou por mais grãos e nós tivemos, então, que plantar mais sorgo. Outras questões foram relacionadas ao complexo de cigarrinhas, ao complexo de enfesamento que anda atacando a cultura do milho. Temos várias áreas que estão quase impossibilitadas, épocas também, de plantio de milho. Como o sorgo, a cigarrinha não ataca o sorgo, então, alguns produtores têm usado o sorgo como opção desse manejo de cigarrinhas. Ou seja, ele, com uma área muito afetada, ele planta o sorgo para fugir, para não ter o ataque da cigarrinha. E o sorgo tem algumas outras vantagens. Quando fizemos o ZARC em 2020, que saiu em 2021, nós estabelecemos certinho as datas de plantios para o sorgo. E vimos que a janela de plantio do sorgo é 20 dias maior que a do milho. Então, o produtor possui uma maior segurança para plantar o sorgo. E o sorgo responde. Tivemos mais propagandas. As empresas começaram a investir mais em marketing, em novos híbridos, em híbridos mais produtivos. E esse marketing está se refletindo agora. A cultura do sorgo é excelente para a segunda safra. Então, a cultura do sorgo vem como um grão para complementar a cadeia de grãos que precisa. Nós temos uma demanda crescente. As empresas que consomem, as empresas que criam aves, suínos e bovinos, têm vindo à Embrapa pedindo mais grãos, porque todo grão está indo para a Europa. Então, essa demanda, esse aquecimento por grãos fez com que o sorgo crescesse.